Valeu, então a gente já está de volta e agora com o nosso convidado super especial. O Júnior Alexandre está aqui conosco para falar a respeito de natação. Ele é atleta paraolímpico e recentemente participando de competições. Alexandre, prazer tê-lo aqui conosco. Satisfação de a gente também ter o espaço aberto também para a gente divulgar outras modalidades, em especial a natação. A você seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pelo espaço, é sempre bom estar falando um pouco do esporte paralímpico. Obrigado, Gui. Obrigado, Orlando. E é sempre bom. Guilherme, Júnior, primeiro, parabéns por todas as suas conquistas. Montamos até o cenário aqui, né, Orlando? Isso. Os seus prêmios mais recentes, né? E você vai estar competindo, né, durante esse final de semana. Eu queria que falasse um pouco sobre a competição, sobre como você tem se preparado para ela e rumo a mais títulos. O início do ano é sempre um pouco complicado, né, para o esporte, porque a gente vem de férias. Mas, assim, teve uma competição agora em Salvador, eu participei. E vai ter outra agora em Rio Grande do Norte, em Natal. Ela soma pontos para ir para o Brasileiro. Os oito melhores atletas classificados em devidas provas vai para o Brasileiro em outubro. Isso aí, a gente está treinando forte. E agora vamos para Natal. É uma semana de treinamento específico para a competição. É a respeito da tua classe, para a gente já esclarecer também, para quem está acompanhando a gente em casa, porque é dividido por classe, né? Isso, a natação paralímpica é dividida por classe. De um a dez é o S, que é Swigmi, que é o S de natação, inglês. É a classe paralímpica com deficiência física. Onze, doze é deficiência visual e treze é intelectual. Nisso é dividido as classes. Às vezes a gente vê na TV pessoas competindo juntos, sem os membros, mas no final é dividido por classe. E a minha classe é a classe S10, que a minha deficiência é a amputação da cabeça do fema. Eu tenho uma perna mais curta do que a outra, mas ela não é impossibilitada em nada, assim, para mim. Como sou classe alta, eu treino com atletas sem deficiência. Então, para quando eu chegar lá com atletas com deficiência, a gente dá um pouco mais de gás. O local aqui, para você treinar, é uma dificuldade? É, porque aqui no estado de Alagoas a gente não tem 150 metros, né? Aí quando a gente quer fazer algum tipo de treino, a gente vai para outro estado, ou Pernambuco, ou Segipe. E, mas assim, é treinar com o que tem, né? Assim, a gente treina com o que tem, mas, por exemplo, essa competição é de Natal, ela é sábado e domingo. Eu já chego na sexta já para me adaptar na piscina de 50 metros. E a gente treina com o que tem e, graças a Deus, é vendendo certo. Júnior, particularmente eu conheço há um bom tempo já, fizemos algumas matérias. Eu queria contar-se um pouco da sua história com a natação, como surgiu isso e vem de muito tempo já. E como surgiu essa paixão pela natação, como surgiu você querer virar um atleta oficialmente da natação? Eu sempre tive vontade de nadar, mas a minha família nunca teve condições financeiramente de pagar uma piscina. Às três anos de idade, eu fui diagnosticado com um tumor, uma cabeça do femur. Tive que amputar a cabeça do femur. Devido a isso, comecei na fisioterapia. O professor me fez o convite, fui para a primeira competição, eu já trouxe medalha. E de dez anos para cá, eu estou na preste alose. A preste alose também vem me dando o apoio. E é isso aí, trazendo vários títulos aqui para a Lagoas, é sempre bom tratar isso. E, assim, eu inspiro, é que nem a gente fala, a inspiração é para não pessoas com e sem deficiência. Porque se com deficiência eu posso, você também pode nadar, outra pessoa também pode tratar. É o senhor Smith. É como uma superação. A cada dia. Era esse ponto que eu ia tocar, porque é uma superação e, de fato, é uma realização também. Porque, às vezes, dependendo da deficiência, tem gente que começa a se achar incapaz. E o esporte, ele serve exatamente para reverter essa situação e mostrar que você tem capacidade e tem potencial. O esporte, ele traz essa renovada para a pessoa que teve um barque desse, como a pessoa não tinha deficiência e teve que tratar a forma como se fosse tranquilo. E, graças a Deus, assim, hoje eu conheço vários países devido à minha deficiência, né? Entre aspas, é pela minha competição. Hoje eu faço curso de direito também lá na MJ, uma bolsa que eu ganhei devido ao esporte. Entendeu? Então, o esporte, eu agarrei o esporte e levei ele para a minha vida e, graças a Deus, é vendendo certo. Ô, Júnior, hoje o esporte paralímpico brasileiro é sempre muito vistoso, principalmente a gente vê nas Olimpíadas, a gente ganha muitas medalhas. Só que, especificamente, aparenta que, pelo menos em Alagoas, que há um pouco de dificuldade em termos de investimento mesmo. Há pouco investimento, há pouca visibilidade. Como é que você enxerga essa situação? Eu vejo a falta de profissionais e de equipamentos, né? Assim, a gente, um tempo atrás, a gente não tinha pista de atletismo. Alphal fez e agora que o pessoal está indo. Que nem o paralímpico também é a piscina. A gente não tem a piscina específica de 50 metros. Mas a gente treina com o que tem, né? Mas, assim, é investimento também, né? Das entidades privadas e públicas com investimento diretamente é no esporte. Então, se investir mais, vai ter mais atletas, né? Então, é assim, é que nem eu falo. Deve ter vários atletas aqui em Alagoas, é espalhado, mas a gente não sabe quem é quem. É só trazer para o movimento, né? O movimento paralímpico e daí crescer. É, eu que defendo muito que o esporte, ele pode ser agregado a um trabalho. De inclusão social muito grande. Muito grande e isso custa muito pouco para o poder público. Porque eu já apresentei um programa na Rádio Gazeta e na oportunidade eu falava muito com donos de escolinhas, donos de projetos de futebol de bairro e, às vezes, trabalhando com 150, 200 alunos. E eu perguntava quanto você cobra, quanto é que você ganha. Nada, cara. É um trabalho voluntário. E aí o cara dá a panificação, dá o pão, o outro dá o refrigerante, o outro dá a mortadela. E, enfim, eu digo, imagina um cara desse trabalhando, tendo um apoio financeiro do Estado ou do próprio governo. Então, seria uma coisa realmente muito bacana. Agora, eu estava percebendo aqui no teu release aqui que você também faz a natação em mar aberto, né? Isso. Aí o grau de dificuldade é maior, né? É, assim, ano passado, final do ano, quando eu cheguei do Chile, da seletiva dos Jogos Parapano-Americano, eu trouxe cinco medalhas. Isso foi em julho. Devido a isso, a gente não tinha... era mais competição. Aí eu me joguei no mar, comecei de julho até dezembro treinar aqui no mar de Pajunçara e trouxe essa conquista legal aí. Foi o Rio Rainha do Mar. Foi em Copacabana. É um mar bem... é bem pesado mesmo. E a gente trouxe o terceiro lugar aqui para o Alagoas, em uma prova bem disputada, uma prova mais rápida, que é a prova de mil metros, que é um tiro curto, mas um tiro curto bem rápido mesmo. E deu para trazer o terceiro lugar. Ô, Júlio, e sobre esse seu round de títulos aí? Já conquistou o Brasileiro, o Norte e o Nordeste? Fala aí um pouco sobre suas conquistas. É. Brasileiro... Você trouxe até algumas medalhas aqui, que foram da última competição, né? E também trouxe o troféu. Pode descrever, além de responder a pergunta. Esse ano foi um ano que ainda está iniciando, né? Ainda tem muita coisa para a gente trabalhar e para conquistar. Vai ter jubis, que eu nato também pelo Aniversário, vai ter Paralímpia Universitária, vai ter Brasileiro Universitário, vai ter regionais, vai ter Alagoano. E assim, quando você falou, eu sou dono de 17 medalhas internacionais. Já fui duas vezes para a Argentina, uma vez para o Chile. E já nadei aqui também, aqui no Brasil, pelo Team Brasil. E Alagoano é um imenso, são várias medalhas. E é isso aí, é que nem eu falo. Graças a Deus, a gente vem sempre representando muito bem. Em cada competição, a gente vai bem, treina bem. O professor Henrique, lá do César na Darte, ele abre espaço também para a gente treinar. E são vários parceiros que abrem aqui. Porque se não fossem parceiros, a gente não seria tão grande como a gente é. É isso aí. Você tem duas medalhas aqui, uma de prata, né? Deixa eu até apresentar aqui para o pessoal. Ó, essa aqui, de prata, onde conquistou essa aqui, Alexandre? Foi agora em Salvador. Essa é ouro. Ouro, aliás, ouro. É prata é que está ali, exatamente. Rapaz, eu estou confundindo a amarela com... E atrás ela tem o brailens. Se o senhor pegar, o senhor vai ver que é para deficientes visuais. É uma medalha bem para todo tipo de deficiência. É o Comitê Paralímpico. E quem é vice-presidente do Comitê Paralímpico é o Iorcio, o corredor daqui de Alagoas. Ele se aposentou nas pistas, agora ele é vice-presidente do Iorcio. Gente boa demais, gente boa demais. Ele é vice-presidente do Comitê Paralímpico, ele fica lá em São Paulo. Super inteligente, muito dedicado. Essa aqui é a de prata, que foi conquistada. Foi em Salvador. Também em Salvador. Também. Essa mesma competição que eu vou agora para a região do Norte, é para Natal, final de semana. Que ela acontece em várias, em todo o estado do Nordeste. E dia 15 vai ser aqui em Alagoas, 15 de junho. Mais a piscina de 25 metros. Por isso que eu estou indo para a piscina de 50 metros, que é o tempo oficial. Esse aqui também é de terceiro lugar, né? Do Rei Rainha do Mar. Foi agora em dezembro. Essa é uma conquista muito boa, que é um mar aberto. O mar é bem pesado mesmo do Copacabana. Foi Copacabana. Foi bem legal essa competição, representando a prece de Alôs e foi muito bom. Ô Júnior, e o futuro? O que você pretende ainda conquistar? Onde pretende competir, né? Como é que você enxerga esse futuro? Esse ano a gente vai para a Europa, com fé em Deus. Tem uma competição em Portugal. Vamos treinar agora, segundo semestre. Treinar mais ainda. Tem Chile, tem Argentina. Tem brasileiro em Brasília. Tem brasileiro em São Paulo. Tem agora Natal. E tem várias outras competições. E sempre isso, né? Levando o nome do esporte paralímpico aqui de Alagoas. Trazendo mais pessoas que têm algum tipo de deficiência. É para agregar, né? Que a palavra é essa. Que daqui a pouco eu estou finalizando a minha carreira. E tem outros aí que tem que estar continuando. Para nunca o esporte aqui de Alagoas está embaixo, né? Sempre está aqui. Eu já fiz uma colocação a respeito dessa situação da mudança de vida que acontece para o ser humano. Quando sofre algum tipo de lesão e fica para o resto da vida com algum tipo de deficiência. O que é que você pode passar para a pessoa que às vezes está em casa e está se sentindo para baixo, um derrotado, para poder dar uma guinada na vida? Porque a gente vê tanto exemplo assim como você, cara. É, o esporte, ele me trouxe isso, né? Pode ser outra qualidade de vida também, os estudos, né? Que eu nunca parei de estudar. E assim, peguei a ferramenta do esporte e trouxe para a minha vida. Hoje eu sou estudante de direito devido ao esporte. Então, se eu conseguir com a minha deficiência, a pessoa é sem deficiência, também pode conseguir. Todo mundo tem os nossos desafios diários, mas é agarrar e não dar uma de coitadinho, né? Que geralmente a pessoa com deficiência, alguns dão de coitadinho. Não, porque tem deficiência, não. É lutar pelos seus objetivos com ou sem deficiência e estar alcançando que nem eu estou alcançando aí as minhas medalhas. Ano de Paralimpíada, né, Orlando? E aí, está otimista com o Brasil? Você pode chegar lá ainda? Não, eu não tenho índice não, mas assim, o time Brasil é um time muito forte. O time, o comitê paralímpico brasileiro, ele trata muito bem os atletas, então tem equipes fora aqui de Alagoas também que estão muito bem, os meninos do Brasil. E vai trazer um bom número aí de medalhas para o Brasil agora em Paris. Com certeza, assim, faz muito bonito o esporte paralímpico no Brasil, realmente é muito forte. Além da Pestalozzi, quais os outros patrocinadores que você tem? E qualquer um que puder vir vai ajudar aí muito, não vai, cara? Sempre bom, graças a Deus, patrocinadores da Pestalozzi, graças a Deus. Minha presidente Tereza Amaral que vem aí apoiando. Tem o MJ, que é a minha faculdade, tem a fórmula que me dá os suplementos. Tem a Secretaria de Esportes de Juventude pelo governo de Alagoas, que ele me dá as passagens aéreas. Professor Henrique, do SESI na D'Arte. E agradecer a Gazeta aí pelo espaço que vem dando, não só eu, mas outros atletas para mostrar o seu trabalho e aí conquistar mais troféus. Mais alguma coisa, Guilherme? Satisfeito. A gente quer agradecer a tua vinda aqui. Com certeza foi a primeira de muitas outras. A gente pede, inclusive, a tua gentileza de passar o contato também para teus amigos, teus colegas, de outras modalidades também, para que a gente possa divulgar e dar uma força realmente a esse esporte que a gente sabe que precisa demais. Fazer o esporte no Brasil, tirando o futebol, que para muitas equipes já é uma dificuldade muito grande financeira, você imagina, para outros esportes. Então, quem puder ser patrocinador, incentivador, a gente apoia demais. Muito obrigado por ter vindo, Alexandre. Muito obrigado pelo espaço e valeu. Valeu, Betão.